Música Terá início amanhã, quinta-feira, dia 6, a 12ª edição do Rodeio Itú, que acontecerá neste ano em um novo local. O show de abertura ficará a cargo das patroas Marília Mendonça e Mayari Maraíza. O principal rodeio da região ainda terá na noite de sexta-feira Henrique Juliano e Zeneta Cristiano. Wesley Safadão e Anitta completam a primeira semana de shows do rodeio. E na próxima sexta-feira, dia 14, o DJ Alok e a dupla Matheus e Cauã sobem ao palco, enquanto Gustavo Lima e Denis DJ fecham a temporada 2018 do Rodeio Itú no dia 15. E a cerveja dos encontros não poderia ficar de fora do evento mais esperado do interior de São Paulo. Com ações diferenciadas, a Cristal marcará presença nos dois finais de semana de festa. Abertura 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 Obrigado.